Oi meninas, bem-vindo a mais um diário de obra. Estou saindo agora para me comprar os pisos, né? Vou comprar os pisos, vou ver o material para o banheiro. Eu vou dar uma passadinha no CEPA, que é próximo da minha casa. Vou também na Leroy Merlin e vou na Casa Show. Então eu espero muito que vocês curtam, vem comigo. Vamos começar? Meninas, agora eu estou escolhendo o piso do meu banheiro, da minha garagem, que eu estou indo vendo esse daqui. Eu achei esse daqui também tão bonito e ele é produto resistente à mancha de água. Então estou com muita dúvida, mas acho que eu vou ficar com aquele mesmo. Também gostei bastante dele. Estou gostando muito da Casa Show, estão com um bom preço, os pisos. Estou com muita indecisão. Estou muito indecisa. O que o peso está lá no barato, né? O que eu gosto? É, não. Gostei do colorido. Mas aí é um só, só peça? Qualquer um, só isso? É, vou ter que perguntar ao rapaz. Esse aqui está muito bonito, colorido. Acho que ele vai realçar mais na área da churrasqueira. Uma peça só. Meninas, meu armário, tipo banheiro. Aqui também estou dando uma olhada. Eu acho que vou colocar branco. Apesar que esse armário é para o banheiro. Perto da churrasqueira. Bonito esse. Como eu ainda não sei que cor que eu vou fazer. Estou bem em dúvida. Estou bem decisa. Esse é o banheiro da social. Então não pode ser igual a isso. Acho que está... Não é igual a esse não. Acho que eu gostei mesmo desse aqui. Vou pensar. Meninas, finalmente meus pisos chegaram. Então eu vim mostrar para vocês. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre os pisos. Escrevam para mim. Que eu vou deixar a resposta na caixa de informações. Então vamos começar por esse daqui, meninas. Esse daqui eu comprei no CEPA. E eu achei ele tão bonitinho. Por causa desses detalhes. Esses rótulos de cerveja, de bebidas. E como eu vou colocar eles na parte da ilha. Onde vai ficar o fogão. Então eu achei que eles vão sobressair. Vai dar um destaque para essa parede. Esse daqui, meninas. Eu escolhi. Porque eu estava querendo muito. Um... Que me tasse madeira. Um piso que me tasse madeira. E como ele vai ficar na área do chuveiro. No banheiro na área do chuveiro. Então acho que vai dar um destaque. Vai ficar como uma parede de painel no banheiro. Eu comprei na Leroy. Na Leroy Merlin. Esse daqui, meninas. Eu também comprei na Leroy. E eu achei ele muito interessante. Deve ter essas ondas. Eu sei de uma cor clara. Eu queria muito para poder sobressair. Aquele ali que era madeira. Esse daqui que é madeira. Então eu escolhi o branco. E ele vai ficar acho que na área seca. Como dizem. Eu não sei. É onde vai ficar o vaso. A pia. Então esses daqui vão ficar nessa. Nessa parede. Esse daqui, meninas. Eu relutei bastante para comprar. Porque eu não queria comprar. Mas meu esposo gostou muito desse piso. Eu não gostei. Apesar dele ter esse detalhe aqui. Mas eu não achei ele interessante. Eu achei ele muito rústico. Não é muito meu estilo. Mas como meu esposo gostou. E ele nunca gostou. Nunca falou assim. Ah, eu quero esse. Vamos levar esse. Sempre foi tudo meu gosto. Ele sempre deixa para mim. Para me escolher. O que eu achava melhor. O que eu achava mais bonito. Então como ele gostou. Eu quis fazer um agrado para ele. Então eu falei. Então vamos levar. E não estava previsto a gente entrar nessa loja. É TCM. Aqui na minha cidade tem bastante essa loja. A gente não estava pretendendo entrar. Como nós fomos ao lado comprar madeira e telha para fazer o telhado. Aí eu falei. Vamos entrar ali. Não custa nada. Nós já estamos aqui. Então quando chegamos. O primeiro piso que ele olhou. Eu falei. Ah, eu quero. É isso. Ele vai ficar na área da churrasqueira. Meninas. Se vocês. Depois vocês me dizem o que vocês acham dele. Escrevam para mim. Dizendo o que vocês acham. Então como vai ficar na área da churrasqueira. Eu espero que fique bonito. Se não ficar, meninas. Eu não sei o que eu faço. Mas eu não gostei. Esse daqui, meninas. É para a área do deck. Eu também quis madeira. Só que eu quis uma madeira bem escura. Então eu comprei em uma lojinha perto da minha casa. Que eu entrei para comprar os tijolos. E chegando lá eu vi esse piso. Me apaixonei. Gostei. Falei. Eu vou levar. Então eu comprei lá. E está faltando o piso do quintal. Que é o piso que ainda não chegou. Mas eu acho que. Acredito eu que vai chegar hoje. Eu comprei na Casa Show. E assim que chegar eu mostro para vocês, meninas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um ok. Para poder divulgar melhor o meu canal. Um grande beijo, meninas. Fui. Até a próxima.